Estou aqui com o Ari que vai dar uma bronca. Com a bronca, Ari, fala pra mim. O que está acontecendo aqui na Praça da República? Puseram umas pedras aqui para os velhos pisarem em cima. Os velhos, nenhum enxerga. Já caíram uns 10 velhos aqui. E tem um que quebrou a perna, tem um que morreu. Morreu ou chegou a morrer? Não, não sei. Morreu ou não sei. Morreu aqui? O Paulino disse que esteve aqui. E o senhor mora há muito tempo aqui pela região? Não, não existia pelizelino quando morreu aqui. Não? Eu vim em 48 pra cá. Mas está ficando bonita a vila ou não? Não, está. A vila aqui está bonita. Mas essas pedras aí no chão, deixa eu mostrar aqui. Essas pedras no chão, viu? Prisma. Acabou com a vila zelina. Prisma no chão não? É. É só para os velhos. Isso aí, como é que vai passar em cima de pedras? O primeiro que passou com o carro em cima foi eu. Você chegou a passar... Passei com o carro em cima. Dei rei no carro, tá com o meu carro em cima das pedras aqui. Mas não enxergou. Não, não enxergava, não enxerga. Direito e ainda vai o cara e põe a pedra para o velho tropeçar. Não tem a pedra para o velho tropeçar. Essa é a bronca. É, está bom. Precisa tirar as pedras aqui do lago da vila zelina. Eu moro na vila zelina há 56 anos. Ah. Essa pessoa assim não tinha nem nascido. Nem nascido, é. Nem nascido, pelo menos. Está certo. É. Está dada a bronca. Está dada a bronca. Não tem a pedra.